Olá, aqui é o Luiz e este é o Mokashi no Anime. Hoje falaremos de mais uma lenda do folclore japonês. Mas antes, solta a intro. A lenda é mencionada pela primeira vez durante o período Muramashi, no século de 1401 a 1500, no livro Hotogizoshi. Mas, de acordo com estudos, a lenda é mais antiga do Luiz, sendo datada então do período Nara de 710 a 794 d.C. Já a animação, ela foi produzida por Seitaro Kitayama em 1º de fevereiro de 1918, tendo 2 minutos de duração, no estilo clássico branco e preto, que é o padrão da época. E também no gênero mudo, onde não se tem a fala dos personagens. E claro, não posso deixar de citar aqui o envolvimento das produtoras Mikatsu Mokodina Studios. São duas produtoras que realmente são famosas. Também, claro, temos aí a Tenkatsu. Já falei da Tenkatsu em um outro vídeo meu, onde eu contei sobre a primeira animação profissional japonesa, que é o Imokawa Mokuzu. Então, são produtoras de extrema importância, que foram fundadas, aliás, durante o período inicial do cinema no mundo. No mundo. Então, elas têm esse peso em questão no cinema, na animação, no mangá também. Então, é importante eu estar falando desse ponto aí. Agora, vamos falar da lenda. A lenda fala sobre um pescador que salvou uma tartaruga que estava sendo maltratada por alguns rapazes. E depois que ele salvou essa tartaruga, ele subiu nas costas dela e foi em direção ao fundo do mar, ao reino do fundo do mar aí. E lá, ele conheceu, ele foi apresentado ao pessoal lá do fundo do mar, que no caso são seres, enfim, místicos, enfim, do fundo do mar. E, na realidade, a tartaruga era uma princesa. E, em forma de agradecimento, ela o levou para lá, logicamente. Celebraram, agradeceram ele. E, no dia seguinte, quando, enfim, ele foi voltar para a superfície, né, ele viu que estava tudo diferente, tudo mudado. E, então, ele encontrou um senhor, né, um senhor de idade, que mais parecia um ancião, e perguntou se ele conhecia, o que aconteceu, está tudo mudado. E aí, meio que ele perguntou sobre ele mesmo. Olha que interessante. E aí, esse ancião respondeu que, ah, sim, tem uma lenda de que um pescador, pescador, mas isso faz muito tempo, faz anos e anos. Foi quando que ele se tocou, que ele passou muito tempo no fundo do mar, né. Se passaram anos, para ele foi coisa de um dia, algumas horas. E, então, ele abre a caixa. Quando ele abre a caixa, ele fica velho. Na caixa tinha a juventude dele. Bom, eu contei aqui, picando a história, claro, os detalhes. Mas, se você quiser ler bonitinho a lenda, se você quiser ver, assistir aí, a animaçãozinha de dois minutinhos, pode assistir, assiste a animaçãozinha, e depois você lê a lenda, que você vai pegar melhor. É bem legalzinho, muito interessante, e vale a pena. Vale a pena, porque eu fiquei muito intrigado, né. Muito interessado nessa animação. Por quê? Porque é uma animação de 1918, baseada numa lenda, numa lenda, do período Mara, de 710 a 794 depois de Cristo, galera. É muito antigo. Muito antigo. É uma das animações que tem as bases mais antigas que eu já pesquisei. Sim, é muito antigo. Isso torna muito mais interessante, dá aquele gosto de você estudar, de você pesquisar esse tema. Enfim. Então, ó, outro ponto aqui, acrescentar. Horashi Mataru e Kobutori, eu já falei de Kobutori no outro vídeo meu aí, são duas lindas do folclore japonês, muito famosas, principalmente aqui no ocidente também, e são antigas, muito antigas. E ambas têm uma importância histórica, mas da parte também, não só do folclore, da parte da animação, do cinema, do mangá, como eu já falei antes. Então, vale esse respeito, vale esse carinho a mais. Mas hoje, só vamos falar aí, do Horashi Mataru. É isso, e por hoje é só. Até mais.